Aos pés da Cordilheira dos Andes tem um suíço que está fazendo os melhores vinhos do mundo, ele se chama Mauro Von Cibental. Esta vinícola, ela fica localizada na região de Los Andes, no Vale do Aconcagua. Então, ele teve toda essa história do velho mundo, da França, da Itália, de muitos anos de estudo e se estabeleceu na região do Chile, neste vale, para desenvolver, então, seus vinhedos. Essa região, ela tem uma característica que é muito importante que a uva, a vitis vinífera, adora. Na verdade, é um conjunto de características. O terroir é específico para a produção de uva. Eu brinco que o Chile tem... ele é o jardim perfeito da vitis vinífera, né? Porque tem alta exposição solar, alta amplitude térmica, solo rochoso, é seco, é maravilhoso. Essa vinícola Von Cibental tem desenvolvido belos rótulos maravilhosos e eu trouxe um deles hoje aqui para apresentar para vocês. esse daqui se chama Toquinar. Toquinar significa pedra. Ele vem, então, com esse rótulo, bem, esse nome rústico de pedra, porque ele é um 100% Petit Verdot. A Petit Verdot, ela é uma das variedades de uva, uma das mais intensas que existem. Então, a gente espera desse vinho uma alta intensidade, né? Ele... é muito raro a gente encontrar rótulos que são varietais da Petit Verdot. Ela, normalmente, ela é utilizada nos blends, né? Nos cortes, porque ela vai dar intensidade e vai dar cor. Então, vocês podem reparar nos rótulos que são blends, que vocês vão ver, nem que seja 1%, mas, normalmente, vai a Petit Verdot. Ela é uma uva um pouco mais difícil de cultivar, porque ela demora mais para amadurecer, mas ela tem todo esse encanto e essa beleza que eu vou degustar hoje aqui com vocês. Eu vou abrir, então, para ele respirar um pouquinho e já conto um pouco mais as características desse vinho. Vamos lá! Hum, nossa! Que aroma maravilhoso! Vou servir aqui em taça, e já conto um pouquinho mais para vocês, então. Nossa! Tá lindo aqui, gente! Deixa eu secar aqui. Bom, então, vamos lá! A Petit Verdot, como eu falei, né? Ela é uma variedade que tem essa característica de elevada intensidade em cor, né? Em estrutura. Isso eu já consigo perceber aqui em olho, não vejo o meu dedo atrás da taça de jeito nenhum e a cor, ele tá super bonito, né? Um vermelho opaco. Vou deixar ele respirando um pouquinho mais. Então, esse vinho aqui, né? Então, esse vinho aqui, ele é cultivado, né? Nessa vinícola von Sieben e tal, são vinhedos orgânicos, cultivo orgânico, a vinificação de alta tecnologia, né? Depois, a colheita é manual, a seleção, né? Feita a seleção dos grãos, o desengasse e depois o processo de maceração é feito a frio. Isso é um dos diferenciais, né? Desta vinícola e deste rótulo em especial. Além disso, ele fica 33 meses em barrica de carvalho francês de primeiro uso e mais 48 meses em garrafa. Então, é um vinho muito especial. É um vinho com alto potencial de guarda. Pode ser guardado, né? Por 30 anos. Então, é uma beleza que a gente tem aqui, né? A minha análise visual já está me mostrando, né? Como eu comentei com vocês, a alta intensidade, um vermelho opaco muito bonito, tá? Ele tá lindo aqui em cor. E em aroma, eu já consigo até sentir um pouquinho aqui, só no servia, tá? Se eu já consegui sentir. Nossa! Gente, tá maravilhoso em aroma. Ele tá trazendo uns frutos negros, frutos silvestres negros, uma cereja negra, um toque herbáceo, tá? E uma leve madeira, assim, ele tá maravilhoso em aroma. Super intenso, né? Que é o esperado. Nossa! Incrível mesmo! Dá vontade de ficar só sentindo o aroma dele. Muito bom! Agora eu vou pra prova em boca. Vamos lá, vamos ver o que eu vou sentir. Hum... Nossa! Sabe aquele vinho que deixa a gente sem palavras? Elevada intensidade, né, gente? É o esperado aqui. Ele é um vinho muito potente. Eu tô sentindo esses frutos negros e um mirtilo, né? Uma cereja negra. Esse toque herbáceo, ervas, ervas secas. Mais um gole pra eu poder sentir melhor. O primeiro é só pra preparar a boca, né? Nossa! Incrível, gente! Ele tá com uma altíssima complexidade destes aromas, puxando pra esses frutos negros, pra madeira. E ele tem uma coisa que é incrível, que é um final muito longo. Um final sem fim. Ele fica por muito tempo o gosto dele na boca. Vou tomar mais um gole. Gente, vocês precisam experimentar esse vinho. É algo fora, bem fora do comum, né? Do que vocês estão habituados. É isso, ele traz essa potência ao máximo, né? É uma ousadia, este vinho varietal de Petit Verdot. Ele é um vinho lindo. Ele é uma obra de arte. Lindo em olho, né? Em aromas, em sabor. Esse final longo que é belo dele, né? E é isso, gente. Convido vocês a degustar. Não só esse vinho, mas os outros vinhos dessa vinícola. Tenho certeza que vocês vão adorar. Saúde!